Estou aqui num vídeo muito curtinho para te convidar para a nossa próxima leitura conjunta, que vai ser As Horas Nuas, da Lígia Fagundes Telles. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Maisa Barbosa, esse é o canal Trama Literária. Se você está chegando por aqui agora, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações, curtir o vídeo e divulgar o canal aí para quem você acha que gosta de literatura. Bem, a gente está com um projeto de leituras conjuntas esse ano e chegou a vez da gente ler Lígia Fagundes Telles. Ela é uma das minhas escritoras preferidas, tem uma história de vida também muito bonita e é o momento da gente falar dela. Ela é muito mais uma escritora de contos do que de romances. Ela é muito mais conhecida pela sua obra contística do que pelos romances que ela publica, mas ela é também, obviamente, uma excelente escritora de romances. O outro que a gente discutiu dela aqui no canal foi As Meninas, tem resenha dele por aqui. E dessa vez a gente fala sobre As Horas Nuas, que é um romance que ela publicou já muito madura. Aliás, é o último romance que ela publicou e tem como característica uma série de elementos, uma série de construções muito típicas da escrita da Lígia Fagundes, que é a questão do fluxo de consciência, que é o fato de ter muito monólogo interior. Então a gente já sabe aí que a gente tem pela frente um romance bastante introspectivo, bastante voltado para dentro, mas além disso a gente tem outras características típicas da escrita da Lígia Fagundes, como a questão de ter um foco narrativo muito bem construído, ela lida com vários narradores, com a questão temporal, é muito bem delineada na obra dela. Tudo isso aparece por aqui. Eu vou ler pela primeira vez, vou ler com vocês, então estou muito ansiosa, porque ouvi pelo que eu estava vendo de resenhas, pelo que eu estava lendo de teses e dissertações sobre a Lígia Fagundes Terles, é a obra-prima dela, é tida como a melhor obra dela, ainda que As Meninas seja seu romance mais conhecido. Tem um outro aspecto bastante curioso de As Horas Nuas, que eu também gostei bastante, e que vai se revelar em outros textos, outros contos da Lígia Fagundes, é o fato de a gente ter narradores muito pouco óbvios. Aqui em As Horas Nuas a gente tem como protagonistas uma mulher de idade, uma senhora, e seu gato, e o seu gato também é o narrador do livro. Então a gente vai ter essa mulher como narrador, e a gente também tem o gato como narrador, e a gente tem um terceiro narrador que aparece às vezes, ainda que não muito em evidência, ainda que não constantemente ao longo do texto. Enfim, a gente tem uma obra aí com todas as características que tornaram a Lígia Fagundes a excelente escritora que ela é. A gente vai ter duas lives para discussão, uma no dia 12 de junho e outra no dia 26 de junho. Eu vou deixar aqui na descrição tudo certinho, tudo explicadinho, a respeito das lives. Até a live do dia 12 a gente fala sobre metade do livro, que vai até o capítulo 9, e na live do dia 26 a gente fala sobre a outra metade do livro, a gente vai então até o capítulo 18. Espero vocês, vamos ler juntos e juntas As Horas Nuas da Lígia Fagundes Teles. Até mais!